A gente tem brigado tanto A quem diga que amar de verdade é não ser preciso Nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo E olhar ao redor Abra um sorriso pra mim porque chorar separados É muito pior Eu te proponho fazemos o amor mais bonito De todo o universo, com rosas e versos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Igual fomos antes, dois grandes amantes Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo A gente tem brigado tanto Por que não parar de vez com esta bobagem? De viver com cenas de ciúme Pois a cada briga morre um pouco a paixão Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso Nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo E olhar ao redor E olhar ao redor Abra um sorriso pra mim porque chorar separados É muito pior Eu te proponho fazemos o amor mais bonito De todo o universo, com rosas e versos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Igual fomos antes, dois grandes amantes Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Eu te proponho fazemos o amor mais bonito De todo o universo, com rosas e desejos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Igual fomos antes, dois grandes amantes Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos